Me ligou um telefone de São Paulo, geralmente eu não atendo o 011, que é cobrança. Eu também, é exceção de saco, eu nunca atendo. Aí eu atendi, era o Faustão, começou a conversar comigo e eu achei que era o Rogério. O Morgado? O Morgado, é, porque ele volta e me brinca e tal, ele me também. E eu... Ah, deixa de ser chato, Rogério, pô, eu tenho dó, duas da tarde e tal, desliguei o telefone. Aí ligou novamente. Ó, bicho, sou eu mesmo, tal, não sei o quê. Falei, cara, você é muito chato, hein, bicho. Pau, eu desliguei. Aí quando foi, me ligou a Silvia, que trabalha com a gente, falou, César, o Faustão tá tentando falar com você, hein, tá conseguindo. Cara, eu geleio. Antes de eu ligar, eu corri e mandei uma mensagem, pedindo perdão, baixando e tal, contei toda a história, achei que eu tava com uma pegadinha, um trote e tal. Aí ele me ligou em seguida, é um cara muito generoso, eu jamais imaginei que ele fosse me ligar pra me dar conselho, pra falar algumas coisas da vida e tal, de... Enfim, era ele realmente.